Olá, tudo bem pessoal? Para quem não me conhece, eu me chamo Mônica, você está no meu canal, o próximo livro é o melhor. Hoje o vídeo vai ser curtinho, eu só quero mostrar para vocês as minhas bíblias. Eu sou cristã batista, para quem não sabe, e sei que deve ter pessoas também como eu, cristãs, que gostam também de ler a bíblia, e eu quero falar um pouco sobre isso, sobre essa questão da fé que nós batistas temos, assim pelo menos eu me enxergo, tá bom? E desde já eu peço, apoie esse projeto, comente, converse comigo, curta, se quiser compartilhe e se inscreva no meu canal, eu tenho tão pouca gente no meu canal, me ajudem nesse engajamento, tá bom? Eu agradeço desde já. Antes eu quero mostrar para vocês um recebido, eu fiquei tão feliz, hoje na hora do almoço, quando eu vi, é da Grão de Trigo, que é uma editora cristã, que tem algumas publicações cristãs, e aí eles dão o livro de graça, desde que você peça no site, e o livro impresso, ele também tem a versão digital, para quem preferir, e aí ele manda um por um, tem dez, mais ou menos dez livros catalogados, e, para mim, está sendo uma boa nesse ano conhecer essa editora e poder receber livros cristãs grátis. Ah, que maravilha! Autoridade espiritual. Esses livros que a Grão de Trigo entrega, são do mesmo autor, o pastor David D.A., ele já é um pastor falecido, eu acho a linguagem dele, é muito simples, muito fácil de entender, até uma pessoa, talvez um pouco nova na fé, vai compreender, sem nenhuma dificuldade, os livros dele, e fala muito ao coração. Espero ler o quanto antes, não vou dizer que vou ler nesse mês de novembro, porque eu já estou com a minha tibia pronta, e, assim, em andamento, e já estamos, o que, na primeira quinzena do mês, mas, quero ler, amei a cor, eu adoro o verde, amei a cor. Antes de falar sobre as Bíblas especificamente, eu quero deixar um versículo, para explicar, realmente, o porquê de Deus estar falando dessas Bíblias. E o versículo que eu vou deixar, se encontra no livro de Lamentação de Jeremias, capítulo 3, e a partir do versículo 21, eu só vou ler um versículo, que diz assim, Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E, eu acho tão belíssima essa palavra, né, até é muito comum no meu evangélico, musicada, e, eu acho uma palavra muito pertinente, porque, quantas vezes o cristão, e até aquele que não é cristão, quem tem outra fé, ou até aquele que não tem fé em nada, eu falo no sentido de um ser sobrenatural, espiritual, mas, quantos passam por momentos difíceis da vida? Perca de um parente por morte, um problema de saúde, insolúvel, aparentemente, desemprego, dívidas, problemas conjugais, problema da autoestima, depressão, que se alica com problema de si, coaduna com problema de saúde, conflitos no trabalho, conflitos em relacionamentos seculares, de uma maneira geral, momentos de muita dificuldade. Mas, o profeta aqui fala, quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E, precisamos ter essa esperança, essa alegria, independente da fé, do credo, de termos dias melhores, de termos dias mais positivos. Por mais difícil que seja uma situação, eu entendo que o nosso olhar, positivo ou negativo, otimista, ou de luta, ou de entrega, vai fazer aquela situação ter um desnudamento diferente. Tem coisas que fogem do nosso controle, não estão na nossa alçada necessariamente para solucionar. Mas, o olhar diz muito daquilo que a gente pode solucionar. Vivemos num mundo de pessoas depressivas, ansiosas, problemáticas. Eu me engano também nisso, no sentido de que não sou perfeita. Mas, eu vejo, às vezes, que o olhar, positivo ou negativo, interfere tanto nessa nossa relação. Eu estava vendo, no dia desses, um vídeo de uma mulher que perdeu três filhos. E eu não vi todo o vídeo, mas, aparentemente, ela tinha três filhos, e dá desse jovenzinho, seus dez anos, para lá, né? E, como é que faz uma mulher que perdeu seus três filhos? Ela não perdeu um filho, ela perdeu três de uma vez no acidente, em uma tragédia. Mas, a gente não viu uma mulher extremamente depressiva, não viu uma mulher entrega, problema, tão abatida assim. Claro que ela deve ter tido momentos muito difíceis, ainda hoje, porque eu acho que a dor ameniza, mas não passa totalmente. Mas, eu acho que, também, não se entregou totalmente à situação, né? Porque, às vezes, eu sinto que as pessoas se entregam às situações, desistem de si. E a gente não pode desistir. Por melhor ou pior que seja uma situação, ela pode ser modificada. E cabe a nós sermos protagonistas da nossa vida, olhar as coisas com otimismo, com coragem, com luta, com determinação. Por isso que eu quis trazer esse versículo para você que está assistindo e que lhe mostra as minhas Bíblias. Na verdade, são exemplos. Eu até tenho outros, mas, assim, eu vou mostrar as três de estudo que eu, de fato, tenho. As outras que eu tenho são menores, não são de estudo. E eu acho que, como cristã, se você é cristão, é sempre significativo, independente do que você consuma em termos de leitura, literatura secular, cristã, ou até mesmo de Bíblia, eu acho superimportante ter uma Bíblia de Estudo. Porque a Bíblia de Estudo, ela não vai responder tudo aquilo que a gente tem dúvida. É um livro muito antigo, escrito em outra época, em outro contexto, da época de Jesus, dois mil anos, e da época do Gênesis, bem mais. Então, mas eu acho que a Bíblia de Estudo, ela traz uma luz em relação a algumas coisas que, para a gente, é muito mais difícil de entender só com a leitura. Claro que a leitura bíblica, ela tem a questão da fé, da oração. Não é um livro para mim, para me sentir bem, porque, apesar da gente se sentir bem lendo a Bíblia, lendo um salmo, dá aquele refrigério, aquela alegria à alma, dá um ânimo, mas a Bíblia é um livro de confronto, não é um livro teórico, é um livro de prática. Não é perfeito. Tem exemplos que nós, hoje, contemporâneos, quando lemos, a gente ora assim, isso aconteceu com o povo de Deus, mas também, acho que não cabe a nós julgarmos aquele outro contexto, aquela outra época, os patriarcas, foi um outro momento, mas eu ainda acho que é um livro muito positivo. E a Bíblia de Estudo que eu mais gosto é essa aqui, foi minha primeira Bíblia, tenho um carinho imenso por essa Bíblia, não só porque foi a minha primeira Bíblia de Estudo, mas é a Bíblia Shedd, do professor Shedd, já é falecido, doutor Shedd, mas eu acho que ela tem, dentro das Bíblia de Estudo, que eu já li, que eu já acompanhei, eu acho que ela tem uma explicação mais plausível para alguns fatos, sabe, históricos, de interpretação. E é engraçado que, eu ganhei ela, eu era jovem, em 99, e na minha primeira Igreja Batista, eu tinha até aqui uma adesima dedicatória dos professores da sala que fizeram, foi uma gincana, e eu acabei ganhando, foi a escola de treinamento, que era antes do culto da noite, e dominical, e foi muita alegria para mim, porque na época que eu era estudante, que eu, os recursos muito limitados, e ela era linda, ela estava velhinha, mas ela era muito linda, ela tinha um corte dourado, agora, porque assim, em 99, nós estamos em 2020, ela tem 21 anos, mas é uma Bíblia que eu não me disfarço, e acho, para mim, dar deus e estudar melhor. A outra Bíblia que eu tenho, foi um outro momento que eu senti que eu precisava procurar um outro tipo de literatura, ela também está velhinha, ela também era muito bonita na época, o corte do Prata, e a Bíblia da Mulher que Ora, na época eu comprei, porque tinha o contexto da mulher, e o foco na oração, que é tão importante, é tão difícil, no dia de hoje, a igreja entender, eu falo também por mim, essa importância da oração, tem hinos que louvam até que o mover de Deus vai através da oração, ou melhor, do louvor, a maioria dos hinos que eu escuto no mundo gospel, falam do poder do louvor, que Deus ouviu o louvor, que Deus libertou, sim, o louvor liberta, Deus escuta, Deus recebe, mas o grande segredo da igreja, é a oração, e é algo que realmente nos faz diferente, dentro de Deus, nos aproxima, cria vínculo de intimidade, e que é tão difícil para a gente transpassar, né, o Cristo mesmo disse aos seus discípulos, não poderem ficar nem uma hora comigo, já estão dormindo, e a última, o melhor penúltimo, é esse que eu comprei no ano passado, a Bíblia de Estudo, eu senti a foto de uma Bíblia mais recente, diferente, que eu sempre estudava mais pela Shed, e essa Bíblia, ela já tem aquela versão com a linguagem de hoje, e eu acho ela belíssima, eu até tenho na minha waitlisting, ou outra Bíblia que eu quero comprar, no futuro, quando Deus permitir, mas eu acho essa Bíblia fascinante, sabe os estudos, as explicações, as referências, muito boa, e se a gente olhar a questão do preço, você hoje, com menos de 100 reais, você compra uma boa Bíblia de Estudo, né, às vezes a pessoa passou 30 anos na igreja, não tem uma Bíblia de Estudo, não desmerecendo a Bíblia simples, que ela aqui já tem tudo, mas é, a Bíblia de Estudo tem um pouquinho a mais, tem algumas coisas históricas, explicativas, que é muito significativa, e tem o próprio estudo da Bíblia, né, que remete ao aprendizado de um texto, de uma passagem para outro, e eu queria mostrar essa pequenininha, que eu nem estava usando, mas vou voltar a usar, porque é bom para ir para a Bíblia, para a igreja, para sair com ela, porque é menor, enquanto a gente, tudo é bom para a gente estudar em casa, se a gente for usar algum estudo e levar, tudo bem, mas a menorzinha ocupa menos espaço, mais fácil de carregar, apesar que na igreja que eu faço parte, que eu sou membra, tem a projeção, tudo, então a gente lê lá tudo o que eles projetam, no data show, mas eu acho importante carregar a Bíblia pequena, sabe, e até para a gente ler, acompanhar, quando lá está a mensagem, é muito bom, né, então assim, o vídeo de hoje foi esse, eu queria realmente mostrar as minhas Bíblias, e desafiar você, como cristão, para realmente, procurar uma Bíblia de estudo, se você não tem, para que você aprenda mais da Palavra de Deus, que é tão importante, a gente vive num mundo de tanta informação, internet, TV, rádio, literatura, o outro, né, que nos passa a informação, mas nós, como igreja, temos que ter aquela preocupação, de também, dedicarmos tempo, ao aprendizado da Palavra de Deus, né, tá bom? e você também, que não, não tem uma fé, é, necessariamente, como eu, Batista, mas assim, eu acho que o, a Bíblia também é um livro interessante para você conhecer, e principalmente os salmos, são passagens muito bonitas, muito melódicas, uma, de uma poesia muito grande, e é isso, tá bom, pessoal? Obrigada, e até a próxima! Tchau! Tchau!